Tire sua voz de mim, eu não pertenço a você Não é dominado assim, que você vai me entender Eu posso estar sozinho, mas não sei que eu tô bem onde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será que só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vou conseguir vencer? Obrigado por querer, peço em querer Quem é que vai? Eu tô desejando Que não tem que responder, eu não sei o que vai Eu não sei o que vai, eu não sei o que vai Eu não sei o que vai, eu não sei o que vai Eu não sei o que vai, eu não sei o que vai Eu não sei o que vai, eu não sei o que vai